O balanço divulgado ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, aponta que 756 perfis em diferentes redes sociais foram retirados do ar nos últimos 10 dias por influenciar ou estimular ataques violentos nas escolas, como os ocorridos nos últimos dias. Segundo o Dino, em 100 casos houve pedido para que as redes preservassem o conteúdo desses perfis para abastecer as investigações em curso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com ministros, governadores e chefes dos poderes legislativo e judiciário no Palácio do Planalto para criar um conselho da federação que possa enfrentar essa e outras questões em âmbito nacional. O ministro da Justiça citou ainda outros números das investigações empreendidas nos últimos 10 dias após o ataque à creche em Blumenau, em Santa Catarina e também em uma escola estadual de São Paulo. A gente vai mostrar agora no telão esses dados que foram divulgados pelo Ministério da Justiça. Foram 225 pessoas presas ou apreendidas durante este período. 694 adolescentes e adultos foram intimados a prestar depoimento em delegacias. 155 buscas e apreensões e boletins de ocorrência foram registrados 1.595 e estão sob investigação 1.224 casos. A gente mostra ainda outros dados também a respeito disso. Ainda tem dados a respeito sobre essas ocorrências que foram registradas? Não. Então são esses números que estão provocando uma questão de intranquilidade e medo. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio uma psicóloga. Ela que vai falar justamente sobre como é que os pais irresponsáveis devem lidar com esse tipo de situação, esse tipo de intranquilidade. Bom dia, seja bem-vinda ao Notícias de Picos. Ela que é uma psicóloga clínica, né, Lucineide Souza, que também é mestranda em saúde coletiva. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Realmente é uma situação complicada, né, psicóloga? A vida não pode parar, mas realmente estamos num momento de intranquilidade. O que devemos fazer? A princípio, o primeiro ponto é converse. Pergunte para o seu adolescente, pergunte para a criança o que ela entende, o que ela está sabendo, quais informações essa criança absorveu, internalizou. Então, diante disso, de entender o que eles sabem, aí sim você vai entender os sentimentos das crianças, dos adolescentes nesse momento e procurar, então, ajudá-los aí a partir disso, entendendo os sentimentos dele. Um ponto também que eu acho interessante agora é a gente canalizar os nossos pensamentos para ações de prevenção. Então, a gente canalizar. Quando a gente se preocupa que a gente começa a agir, começa a pensar em ações de solução, isso diminui um pouco a ansiedade, diminui o medo. Então, canaliza os seus pensamentos, dialoga com a escola, dialoga com a família, dialoga com a comunidade mesmo escolar, diretores, professores, acho que é um ponto importante. Esse diálogo, pensar nessas ações preventivas, eu acho essencial. E prevenção, quando a gente fala, é muito amplo. Mas a gente pode pensar no sentido de, principalmente, saúde mental dos nossos estudantes. Eu acho que é um tema que não dá para negligenciar. Doutora, é uma preocupação grande também, além dessa questão, desse perigo que realmente existe, essas ameaças foram concretizadas. Alguns casos nem houveram ameaças, mas foram concretizadas. Mas, assim, existem também muitas fake news, inclusive muitos jovens estão aproveitando dessa fragilidade psicológica em que muitos pais, alunos e também professores, pessoas que trabalham no sistema de ensino estão passando por esse momento. Então, como lidar com essa situação também dessas notícias falsas? Sim, esse é um ponto essencial. Eu acho que primeiro checar informações. Primeiro fazer essa checagem junto com sua criança, com seu adolescente. Checa tudo isso, busca fontes seguras, busca informações confiáveis. Esse é um ponto essencial. E um outro ponto que eu acho interessante a gente pensar é qual a exposição que essas crianças e esses adolescentes estão tendo diante aí de vídeos e ações violentas. Pensa um pouquinho nisso. Diminui a exposição do teu filho, da tua criança, do teu adolescente a essa onda. Diminui essa exposição. Ensina também a não divulgar, a não propagar. A gente fala muito em psicologia de o efeito contágio. Então, a gente orienta, não divulga ações violentas, não dá palco, não dá ibope para isso. E sempre checando informações e diminuir aí essa exposição para essas notícias fakes e que são muito intensas. Então, diminui a exposição. Assim, você está diminuindo também a chance do teu filho desenvolver alguma dificuldade aí no desenvolvimento. Na pandemia, houve um aumento bem significativo dos jovens, utilizando as redes sociais, tendo acesso a diversos conteúdos. A senhora acha que isso tem facilitado também essas ações, né? Tipo assim, ter provocado também um impacto no psicológico dessas crianças e ter motivado também, de certa forma? Sim, eu acho que o uso assim, o uso que não é muito regulado, isso provoca sim, provoca uma série de questões que fazem com que essas crianças e adolescentes ficam um tanto perdidas. Acho que precisa ter um limite aí no cuidado com as redes, com o uso do celular. Antigamente, a gente dizia muito assim para os nossos filhos, não anda com estranhos. Era mais ou menos um protocolo de segurança, não anda com estranhos, não fala com estranhos. Era até mais fácil de controlar. Era mais fácil de controlar. E hoje, com a rede, a gente não faz isso. Com o celular, a gente não diz isso. E é um mundo estranho, é um mundo que a gente não conhece. Então, precisa muito colocar limites nesse sentido. Eu acho que isso prejudica bastante. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí vem desenvolvendo uma campanha justamente para que os pais se aproximem mais dos filhos, observem mais o comportamento dos filhos. No caso, faça uma monitoração, um monitoramento maior. Não é isso? Um monitoramento maior. Tipo, olhar o telefone, olhar a mochila. Isso é importante, doutora? Super importante. Fazer todo esse acompanhamento. Acho que isso é essencial. Acompanhar o que está usando. Eu sempre digo, o pai é quem coloca limite. O filho não tem ainda essa... Ele precisa de limite para um bom desenvolvimento saudável. Então, é importante essas orientações, esse olhar, esse cuidado, ter mais atenção e estar mais próximo. Não deixa muito solto, muito sozinho, não. A gente tem observado também várias medidas que estão sendo adotadas pelo poder público, né? A questão aqui em Picos, por exemplo, a questão da identificação dos vigias nas escolas, o uso também de equipamentos para identificar objetos eletrônicos. Essas são medidas de segurança. Mas uma medida preventiva, doutora, é importante também a questão de um acompanhamento, de um aparato psicológico desses estudantes dentro do ambiente escolar. Sim, perfeito. Todas essas questões de protocolo de segurança, eu acho essenciais agora. A gente discutir, parece que não é natural, mas é importante que seja natural a gente discutir o que as escolas estão fazendo em termos de protocolo de segurança. O que as instituições estão organizando. Conversa com isso naturalmente com o teu filho e com a tua filha, né? Torna isso uma fala natural. Eu acho que quando a gente pensa nessas ações, já é um pontinho para diminuir o nosso medo e a nossa ansiedade. E aí, esse ponto do aparato psicológico, do cuidar e proteger psicologicamente é essencial. A gente não protege só fisicamente, mas a gente protege psicologicamente também. Então, esse acolhimento, esse apoio está disponível lá. Ter pessoas para ouvirem, ter pessoas para entenderem, para validar as emoções desses adolescentes hoje que estão com mais medo, mais tensos, mais angustiados. Então, validar e dizer, eu estou aqui, conte comigo. Eu estou aqui, você está disponível para ouvi-los, né? De verdade, isso na prática. Então, eu acho que aí já começa como um fator de proteção. Quando a gente pensa nesse sentido de acolhimento, de ouvir, é um fator de proteção. E esse acolhimento serve também, né? Para esses estudantes, tem muitos estudantes indo para a escola com medo. Então, para esse, para não gerar esse certo trauma, esse acompanhamento também é importante. É importante esse acolhimento. Eu digo que as escolas precisam hoje acolher. Acolher é validar as emoções. Acolher é ter projetos também para desenvolver nas nossas crianças e adolescentes habilidades socioafetivas. Porque antigamente a escola, ela desenvolvia habilidades intelectuais, cognitivas. Mas hoje é essencial esse socioafetivo. E é isso, é escolher, é ajudar a criança e adolescente a nomear suas emoções. Então, validar é muito importante. Esse acolhimento, algo que é essencial. E eu indico para as nossas escolas, é fazer grupos de apoio, rodas de conversa sobre temas aí do dia a dia dos adolescentes. Nessas rodas, eles vão construindo soluções. Então, também é algo fundamental. Então, o que a senhora tem a dizer, só para finalizar a entrevista, para os pais, crianças e profissionais da educação, que neste momento, como eu falei anteriormente, a vida não pode parar realmente. Eles precisam voltar a estudar, precisam voltar a trabalhar, mas ainda tem esse pânico. Pois é. É importante que os pais se sintam fortes, se sintam... Entender que medo faz parte, medo, violência causa medo, é natural, mas o medo, ele é para nos proteger, não é para paralisar. O medo, ele não deve ser sentido de uma forma de dizer assim, ah, eu paro de ir. Vamos pensar assim, em estratégias. Que estratégias eu posso usar para minimizar o meu medo e para enfrentar esse medo? Então, pais, né, que estão nos ouvindo, ajude o seu filho, converse com ele sobre estratégias. Olha, diz assim, você pode me ligar, se sente medo, fala com alguém, tal pessoa é importante na escola, se dirige a ela. Então, é pensar estratégias para diminuir esse medo, para ajudar essa criança, esse adolescente a enfrentar o medo. Aí lá, a pensar também, a escola é um lugar de alegria, de encontros, né, felizes. A escola tem mais coisas boas do que coisas ruins, então, é pensar nisso. Se o pai não se sente confiante de passar essa autoconfiança para o seu filho, aí é momento desse pai também se cuidar, desse pai buscar uma ajuda, porque o filho precisa desse referencial, né, desse pai que ajude ele a dizer, vamos enfrentar, você é capaz de superar o medo, vamos em frente. E a gente agradece muito pelos seus esclarecimentos, pela sua ajuda aqui no Notícias de Picos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.